Se tudo correr bem e der certo, planejamento, hoje é cadeia, prostituição, cavalo de pau, tiro, teio, facada Pessoal, vamos te salvar amanhã, se Deus quiser Já aí, DJ Hal, você tá futurista, hein cachorro Se tudo correr bem e der certo, planejamento, hoje é cadeia, prostituição, cavalo de pau, tiro, teio, facada Pessoal, vamos te salvar amanhã, se Deus quiser Isso que é midiá, isso que é midiá, o palhaço ir te comendo a arlequina Hoje é cadeia, prostituição, cavalo de pau, tiro, teio, facada Isso que é midiá, o palhaço ir te comendo a arlequina Isso que é midiá, isso que é midiá, o palhaço ir te comendo a arlequina Já aí, DJ Hal, você tá futurista, hein cachorro Se tudo correr bem e der certo, planejamento, hoje é cadeia, prostituição Cavalo de pau, tiro, teio, facada Pessoal, vamos te salvar amanhã, se Deus quiser Já aí, DJ Hal, você tá futurista, hein cachorro Se tudo correr bem e der certo, planejamento, hoje é cadeia, prostituição, cavalo de pau, tiro, teio, facada Pessoal, vamos te salvar amanhã, se Deus quiser Isso que é midiá, isso que é midiá, o palhaço ir te comendo a arlequina Hoje é cadeia, prostituição, cavalo de pau, tiro, teio, facada Isso que é midiá, o palhaço ir te comendo a arlequina Isso que é midiá, isso que é midiá, o palhaço ir te comendo a arlequina Já aí, DJ Hal, você tá futurista, hein cachorro Se tudo correr bem e der certo, planejamento, hoje é cadeia, prostituição, cavalo de pau, tiro, teio, facada Pessoal, vamos te salvar amanhã, se Deus quiser Vam, 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 vam